Olá, meus queridos amigos, este é um vídeo que estamos soltando agora de manhã, né? E eu prometo que é a última vez que eu, pessoalmente, o Renan, vou falar desse filme do Marighella, do Wagner Moura, você deve estar de saco cheio de me ver falando. Estou até gravando aqui no meu quarto, eu tenho plantas no quarto aqui, não as plantas que nossos detratores imaginam, né? Mas tem umas plantinhas aqui e vou comentar com vocês do fiasco que o filme Marighella foi pra crítica internacional. Estou gravando esse vídeo em cima de um laptop, estou com o celular aqui e com ele eu vou ler um pedaço da crítica alemã ao filme demonstrando que a tese que eles estavam trabalhando ali, a tese que o Wagner Moura trabalhava, não estava funcionando, não funcionou pra eles, o que é bom, que é o vissadeiro. E vou emendar nisso, nessa questão de mitos. A necessidade que as pessoas têm de criar mitos pra contar a história, criar grandes narrativas, grandes epopeias. e como eu fico feliz em ver o fiasco do mito criado aí pelo nosso queridíssimo Wagner Moura. Antes de continuar, por favor, deixa seu like, clica no sininho, se inscreva no nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br. E, ó, sábado, fim de semana agora, dia 23, estaremos em São José do Rio Preto, Congresso do MBL do Estado de São Paulo, vai estar todo mundo, como eu já disse. Compre o ingresso, se acabar, não estiver na porta, depois não reclame, tá? Estaremos lá, vai ser bem bacana. E vamos falar do vídeo aqui, tá? Pretendo não me alongar muito, mas, como eu disse, é o último vídeo que eu pretendo fazer sobre esse cara, né? Eles vão falar, por que você tá focando tanto nesse vídeo, tanto nesse filme? E eu tô focando tanto porque eu sei da importância da criação de mitos, da criação de narrativas, não só no debate político, no debate público, mas na formação do imaginário, né? Ao criar o imaginário, ao criar, de certa forma, os sonhos, a forma como as pessoas enxergam o país, a comunidade que elas vivem ao redor delas, isso molda as relações políticas, né? Isso molda a forma como as pessoas agem e pensam politicamente também, né? Grandes narrativas, grandes epopeias, grandes histórias, grandes lutas moldam a nossa percepção de como quem nós somos, de quem são as pessoas que estão ao nosso redor, de por que nós estamos aqui e pra onde nós queremos ir enquanto povo, né? Por isso que todos os povos, todos os grandes povos da humanidade têm as suas grandes epopeias, têm as suas grandes histórias mitológicas. Esses mitos ajudam a formar essas nações, né? É uma frase do Eric Feiglin que fala, Não são as nações que formam os mitos, mas são os mitos que formam as nações. E o trabalho que o Wagner Moura vem fazendo, de uma forma frenética, doida, com aquela cara dele, doida, é justamente dessa criação, do reforço, na verdade, dessa mitologia em cima do Marighella. Porque a grande narrativa fundadora que a esquerda atual brasileira utiliza é, de fato, a narrativa da luta contra a ditadura militar. Pra eles é como se o Brasil anteriormente não existisse. É aquele exemplo do Lula, né? São 500 anos, né? De roubo e tal. E aí o Brasil surgiu, né? Deu certo quando o Lula chegou ao poder. Mas o struggle, né? A luta, né? A narrativa, o fio condutor é a luta deles, né? A luta armada, depois a luta civil, a luta pelas diretas, a constituição, a constituição do PT, a vitória e tal. Essa é a grande narrativa, a narrativa mãe deles. E é uma narrativa que tá ficando capenga, né? A narrativa, quando a gente enxerga essa questão aí da comissão da verdade, essa questão da grana que a galera pegou ali depois da anistia e tal, a gente percebe muito bem que é uma luta um tanto quanto estranha desses caras, né? A internet permitiu que eles fossem desmascarados. Mas não vamos nos alongar nesse aspecto, né? O que o Marvagner Moura faz é criar um herói novo ali. O Marighella já era comentado, ele já era um símbolo pra esquerda, mas ele tá agora tentando transformar o Marighella num símbolo maior do que ele realmente é. Ele está novamente vitaminando a luta contra a ditadura militar, estabelecendo a luta contra a ditadura militar como esse ponto central e fulcral definidor da nossa identidade enquanto brasileiro, da nossa missão política de acerto de contas com a nossa história, etc. E aí, ao fazer isso e estabelecer esse Marighella como um herói, ele tenta fazer um vínculo com hoje, né? Porque qual é o vínculo que ele tenta traçar com hoje de hoje? Ele faz paralelos, né? Primeiro, esse Marighella negro, ele evoca ali o homem negro, basicamente, ou pobre, ou a pessoa que está, vamos dizer, alijada do consumo, alijada dos serviços públicos. Eles, como agente de ação revolucionária contra o governo ditatorial, racista, fascista do Bolsonaro. Ele traz esse paralelo. E é interessante que os críticos alemães que defenestavam a crítica, foi muito ruim ao filme do Marighella ali na imprensa alemã. A crítica, ela vai nessa linha. Olha só, ele está estabelecendo um paralelo, né? E, novamente, o fio que ele faz é esse fio racial, né? Ele estabelece o Marighella negro, ele estabelece o Lúcio, que basicamente é o Fleury, o delegado Fleury, como um cara racista, um torturador mal, racista. E aí, a pessoa faz a transposição para os dias de hoje, e nos dias de hoje, as pessoas fazem essa conexão. Poxa, é o esperto da fama mais pobre, o povo negro, enfrentando esse mal militarizado, essa direita imunda, né? Que ele tenta construir. Vou ler trechinhos aqui, né? Dessa crítica, ó. Primeira parte aqui do Der Tagenspiel, né? Ou eles começam com Carlos Marighella, o bom terrorista, né? Com Silvestre, o bom terrorista. Eles já são, vamos dizer assim, críticos no próprio título ali da crítica, que eles fazem. Críticos, né? Crítica. Ok, não foi muito bom, mas vocês entenderam. A parte principal da crítica deles, eles falam o seguinte. Moura, né? Wagner Moura, potencializa a imagem de outsider nobre com o fato de seu protagonista ser o único negro do elenco. Bom ponto. Isso, apesar de Carlos Marighella, com suas raízes indígenas e africanas, não exatamente se diferenciar de seus compatriotas pela cor da pele. Ele era um mestiço, como 38% dos brasileiros. Vamos lembrar, ele era um mulato claro, com cara de carcamano italiano mesmo. Apresentá-lo como negro e transformá-lo em alvo com uma frase como matar um negro significa matar um vermelho, é sair do conflito político e transformá-lo num conflito racista. E de uma maneira que todos assim o percebem. É fundamental. Você vê que nós nem assistimos o vídeo, no filme do Marighella, mas nós já avisávamos que eles estavam fazendo essa transposição, fingindo que o conflito, na época, era um conflito ideológico, um conflito que tinha tudo a ver com a Guerra Fria, era um conflito racial. Mentira. Mentira. A luta armada foi conduzida, basicamente, por jovens brancos, muitos universitários, de uma Rousseff, de uma Havana Rousseff, filha de imigrantes búlgaros, né? Posso dizer que as forças de segurança tinham muito mais negros fazendo enfrentamento a essa turma de jovens brancos letrados do que o contrário, né? Mas tudo bem, isso não merece muito comentário agora. A RBB chamou o filme de uma epopeia cansativa, né? Eles destacam umas frases do filme. Não somos terroristas, grita Marighella, os reféns de um assalto ao banco, que é muito bom. Somos revolucionários. E presta atenção, né? O ato, né? Você sequestrar pessoas, assaltar um banco, como pro ato pro esquerdista, ele... Pra ele não é terror. Pra ele é revolução. O famoso dos fins justificam os meios. Tudo é justificável dentro da ação revolucionária. Aí vai... Ele entra num aspecto que até é um aspecto que demonstra a fragilidade da direção do Wagner Moura, né? O herói tende a monólogos impulsivos e discussões que, apesar da determinação com que são feitas, são estranhamente sem vida. Dúvida e ambiguidade não estão previstas em Marighella. Isso vale também, é claro, para o protagonista e seus aliados, e sobretudo para o grande antagonista, o investigador Lúcio. O que ele quer dizer com isso? Ele criou personagens planos, né? O Marighella impulsivo, disposto a ir pra guerra dele, o herói revolucionário, e usa adversários, obviamente, planos idiotas, tipo o delegado Lúcio, o investigador, é um cara mau, que não gosta de pobre e que é racista, né? Ele é binário, que ele quer transformar também isso como se fosse um panfleto propagandístico, fazendo elo com hoje em dia, com as forças de segurança, as forças que estão no poder, o Bolsonaro, etc. Mau, racista, que não gosta de pobre, e o Marighella que faz esse convite para essa pessoa que está assistindo o filme hoje em dia. Ei, você sou eu hoje enfrentando esse cara. Por fim, a maior crítica de todos os habitados, né? Dizendo, já com um título muito bom, A Guerrilha Sempre Tem Razão. Aqui ele também comenta, né, sobre o agente de segurança Lúcio, que foi feito pelo Chorão do Brunga Giaço, né? O sistema de segurança brasileiro de então, de fato, em parte fascista, é extensivamente exibido na figura do agente assassino Lúcio, e a reconstrução de cenas de tortura ultrapassa os limites do cinematicamente suportável. A violência institucional obtusa e de fato existente não precisa ser exibida de forma tão naturalista e duradoura como foi feito neste filme. Ele está dizendo o básico. O Magner mora na direção dele tão focado em demonizar, em criar personagens tão claramente maus, né? Ele exagera nas cenas de tortura, obviamente para criar aquele efeito na pessoa que está assistindo na plateia, meu Deus, como eles eram maus e tal, né? Enquanto que ele pega o bom guerrilheiro, né? O bom terrorista, no caso o Marighella, e justifica com o viés revolucionário, né? Os fins justificam os meios das ações dele, né? Aí eles terminam aqui. Penetrante, biotez, que é a representação da influência do governo americano nos acontecimentos da América Latina. Até hoje ela serve no populismo de esquerda local como desculpa para o próprio fracasso. Maravilhoso. Final da crítica do Zaz, ou é Taz? Como é que é? Taz. Zaz é o Arthur. O Zaz. Brincadeira aí. Brincadeira essa parte. Crítica terminando de forma maravilhosa, né? Ficam relevendo, relendo esses demônios do passado como justificativa para os próprios fracassos, né? Essa esquerda, não só no Brasil, na América, ela tinha como um todo que enfrentou as ditaduras militares, que enfrentou o resultado ali da Guerra Fria. O que ela se propôs a fazer não deu certo. Aqui no Brasil não deu certo. O lulopetismo não deu certo. Na Venezuela não deu certo. Na Argentina não deu certo. No Paraguai não deu certo. No Luguai, agora aqui, não deu certo. Basicamente nós vivemos uma esquerda que está desconcertada. Ela não conseguiu propor algo melhor. Estamos até agora tentando varrer, fazer uma faxina no fiasco que foi o trabalho deles, né? Fico feliz que isso tenha sido desmontado lá fora? Fico. Fico orgulhoso? Orgulhoso? Não necessariamente, né? Qualquer pessoa que junta um mais um igual a dois sabe que ele está tentando repisar uma narrativa velha, cansada, né? E o fato dele fazer isso com tanta energia demonstra que ele não está bem. Não está bem na cabeça. Padece do mal da mentalidade revolucionária. Agora, ele tem um acerto na estratégia dele que é a ideia de que se você trabalhar mitos simples de forma fácil, você convence a população brasileira. E eis o alerta, né? E eis aquele momento que você vai dar o dislike no vídeo, você vai me xingar, né? O brasileiro se apega a narrativas muito simples. E como ele é um povo carente de mitos, carente de heróis, carente de história, carente dessas epopeias, desses mitos que ajudam a criar o povo, como eu falei no começo do vídeo, ele está ultimamente, porque a internet, inclusive, permite a criação de narrativas muito fáceis, ele está caindo em muita historinha, né? Esse debate que houve agora relativo ao Bebian, ao Carlos Bolsonaro, onde as pessoas saíram fazendo desenhos do Carlos Bolsonaro vestido de Capitão América, né? A própria mitologia que as pessoas criaram do Jair Bolsonaro, que não é justificada, o cara é uma pessoa normal, ele não vai fazer nada de mitológica, as pessoas basicamente, no caso delas, elas projetaram um mito nele e falaram, você é esse mito que a gente quer, e ele mesmo não é, ele mesmo sabe disso, né? Até estão com expectativas irreais. A necessidade que as pessoas têm de criar esses mitos criam expectativas ilusórias e reais, porque o mito justamente ele está no passado, ele ajuda você a explicar o presente de projetar o futuro, mas quando você projeta o mito no futuro, cara, as coisas são péssimas, você vai esperar coisas irreais e pior, você acha que coisas absurdas que são feitas em nome desse real são justificáveis, e aí você justifica regimes, inclusive, totalitários, é o que vai acontecer aqui no Brasil? Acho que não, mas essa carência nossa, quando ela não é suprida, as pessoas, como a gente está enxergando, fazem besteira, isso é muito ruim para o debate político, que ele tem que ser mais racional, mais frio. E eu sei que eu estou pregando no deserto, eu sei que você vai falar, esse cara é um idiota que está falando aqui e tal, tudo bem, pode me chamar de idiota, entendeu? A história já está farta, está repleta de exemplos ruins nesse sentido. O Wagner Moura sabe, ele conhece o básico da história e sabe como você pode manipular o povo criando esses falsos mitos. Por sorte, o falso mito do Marighella não deu certo, ao menos na Alemanha, mas eu posso dizer com certa tranquilidade que não dará certo no Brasil. É isso aí, galera, obrigado por ter comendo até o final, um abraço para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.